alô amigos tudo bem olha que igreja linda muito bonita em xavantina sensacional e olha as flores também que eu adoro trinity gostou que lindo né cara que a cidade aqui tem mais porcos que habitantes olha que igreja bonita nossa senhora do rosário nossa senhora do rosário que linda olha aqui ó flores olha tem uma grutinha ali como a gente sempre diz vamos primeiro dar uma olhada na grutinha trinity essa igreja aqui já é antiga paulo é de anos 40 50 olha só lá em cima tem o santo lá em cima tem uma aqui tem uma capelinha olha são cristóvão que lindo olha os motoristas homenagei a administração de dorsi e zan andreia é foi um projeto projeto ao moto em 1988 olha só o guarda chuva aqui olha só o guarda chuva por isso que eu sempre digo se é numa capital isso aqui pode ver uma destidada o pessoal esqueceu o guarda chuva deixa aí olha que lindo ó são cristóvão olha que bonito isso aqui ó olha a secretaria de educação e cultura ah bem na frente aqui a secretaria de educação bonito lugar aqui Chavantina hein Chavantina bom dia como é que tá aqui ó tudo bom tudo bem como é que tá olha que lindo olha que lindo vamos 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 subir trinity vamos fazer olha que igreja bonita que igreja bonita tá bom a gente vai dar uma subida aqui vamos dar um cortezinho e vamos subir ver a igreja muito legal Trinity olha a Chavantina e olha só aqui esse platô aqui olha só que coisa mais linda isso aqui Trinity olha qualidade de vida hein qualidade de vida hein lá vem chuva trinity olha lá vem chuva Trinity a chuva é chuva é lá vamos viajar chove olha que bonita essa igreja Paulo que linda né que linda né que linda gente não conseguiu pessoal tá fechar lá para ver a chave mas olha olha que porta coisa mais linda aí Trinity as arquiteturas das igrejas conservam a mesma a arquitetura que bonito essa porta olha o tamanho coisa linda, e bem no alto enorme essa igreja, acho que é uma das mais grandes que eu vi aqui no interior é bonita, bonita a igreja olha aqui, estamos arrumando olha o tamanho dessa igreja olha só muito bonito acredito que seja maior que a gente filmou até agora no interior na cidade olha o tamanho da igreja bonito, bonito olha que igreja legal parece que você está em Blumenau é legal mesmo, é isso aí que bonito lugar aqui acho que ser bem arrumado aqui com uma iluminação uma boa iluminação, né Trinity olha lá em cima olha só que ambiguidade daquela janela que coisa aqui também tem um aqui tem um parquinho, estou reformando aqui segundo o prefeito é é bem amplo, vai até lá para cima é, vai lá para cima, é verdade olha só, tem mais uns caminhos então podemos andar para cima depois dar uma olhada isso, olha aí e aqui deve ser o centro de Xabantino é o centro pedalinhos, é aqui tu notou que todas as cidades tem isso aqui, né? tu notou que isso aqui virou moda, né? é verdade virou moda, né? e a gente nunca vê ninguém a gente nunca vê ninguém fazendo exercício que a gente queria que estivesse sendo feito exercícios olha aqui, olha que bonito isso aqui dá uma olhada aqui, Trinity olha que bonito isso aqui uma obra de arte aqui, Trinity parece que a região oeste parece que você está naquela cidade da Europa o que é? monumento em homenagem ao agricultor o trabalho a perseverança do agricultor o Xabantinense engrandece a nossa terra parabéns e gratidão a administração albino é, os prefeitos aí em 1978 faz ali, ô, Trinity faz ali uma olha que árvore bonita, ó ô, 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 Trinity faz uma 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 do lado aí do lado aí vai aí segurando a enxada só falta a enxada aqui, né? é trabalhador, né? legal olha lá pra cima olha que dez, ó olha que casa bonita aquela lá olha que arbusto olha que lugar bonito aqui, né? Olha, sinceridade, olha, e lá em cima, Trinity, olha a casa lá em cima, olha aquela casa lá em cima no topo, coisa mais linda, né? E olha essa árvore aqui, como é que ficou ensinada toda, bacana, vamos fechar aqui, isso, isso, isso aí, muita coisa para mostrar aqui em Xavantina. Olha aqui, olha aqui, que curiosidade no final dessa árvore, a raiz cresceu para cima inteira, olha só, como é a natureza, bacana então, Xavantina aí, meu querido. Olha aqui, olha aqui, olha aqui.